Quem precisou seguir para o trabalho nas primeiras horas da manhã de ontem teve dificuldades por conta da falta de energia elétrica que atingiu o litoral do Piauí. O resultado foi o tráfego de veículos comprometido e com possibilidades maiores de acidentes de trânsito por conta dos semáforos estarem sem funcionamento. No centro de Parnaíba, as pessoas ficaram sem atendimento, principalmente nas agências bancárias, bem como em outras instituições, como este senhor que chegou cedo à gerência da Secretaria de Fazenda para a emissão de documentos. A gente veio aqui para ajeitar um documento aí das minhas crianças, mas chegamos aqui às seis horas. De lá para cá até agora a energia não tem, porque até mesmo eu estou perdendo o meu dia de serviço, para vir resolver esse problema e até agora nada. A falta de energia elétrica atingiu tanto a zona urbana como a zona rural de Parnaíba. Os setores mais prejudicados são as instituições financeiras e o comércio. Nós dependemos da energia para tudo, para o cartão de crédito, para o bom atendimento do cliente. O ambiente está aclimatizado, como nós trabalhamos aqui, e com a falta de energia a gente fica de mãos atadas. Sem o recebimento, que a gente depende do sistema do banco, então realmente é um prejuízo grande para nós que trabalhamos no comércio. Dentro desta loja, por exemplo, as transações ficaram paradas e as vendas impossibilitadas, gerando prejuízo. A falta de energia elétrica foi por conta de um transformador que apresentou defeito, mas a energia foi reestabelecida por volta das 10 horas e 30. Mais que seja... ... ... ENVISI